Levante-se, 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 levante-se Anda com mais um danção Eu quero ouvir você É pra fechar, pra fechar com mais som Sobe, é, sobe a lateral Volte-se, levante-se, 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 levante-se Canta, cura Milhante brasileiro Onde é perto da meixão Eu sou apenas mais um na multidão Com minha dança, minha penta, minha lura Se canto rap aí, não se inunda Pala, com o meio da cena, baixo pelo meu cartão botar E meu castelo de madeira vai arragar No centro de porto é o mesmo prazo Com meus prejuízos, a turma sofreu A dança no exercício No aviso, periferia Desestruturada do moleque louco No clube, moça, cara Cheguei de vez, vi a cena se multiplicar Quando cheguei aqui não tinha ninguém Agora tem o rapá Moleque, quando eu me brinde, eu mudou de frente Ao ser de várias fitas Bandido, me divente No pente, de filhos, só o dinheiro Mulher e mais pra frente Se Deus quiser, mas resistente a fé Eu não centro, calo na mão Os putinões Toda essa rebeldia é pra fugirões Talvez você não sobe a poeira Que vive a terra Uma barbita fria, sem mistura E a defesa da vida inteira E o papel renasce Mas agora que conquistei meu sonho Aquele abraço, estou em volta Se chão de terra tem poeira Realizei meu sonho Meu café, então show Hoje já choveu, já ventou, pode andar Em saber que meu cartão se porta a fumo Quero fome e barra Suporta a dor, minha tristeza, minhas loucuras Suporta até minha cabrelaje Pra minha mistura E só que o pé se vira, os goi na fissura Chave de cadeia se troca com a criatura Criatura, doutor espinhos Quebrada querida, vida bandida Perce pra o meu orgulho Um rádio velho, toca fita Rap nasceu, nós tocando É o que vira Paciência da noite, a luz elétrica cai Se a comunidade sai do ar Aí vai Tô lá daquela vida de crão Pã, 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 pã O cérebro sobre rodas Finado, pão, pã E as crianças Viver como uma canta de educado Não sabe da minha espírita Tem que nos pegar E os aplausos Deixem pra depois Quebrada querida mãe É só nós dois Vem, dá pra ser vencedor nessa Rúrgula, de baratina Vindinha, podre, Sodoma E com dor, a Deus criou o mundo E o homem Quanto em cocaína Bebem daí E não me importa Se o chão de terra tem puleira Aqui no campo limpo Meu castelo é de madeira Só quem é Só quem é Preciso de vocês Eu sou o príncipe do vento Meu castelo é de madeira Cota aí, cota aí Eu sou o príncipe do vento Só quem é Preciso de a madeira Amor, amor Eu sou o príncipe do vento Meu castelo é de madeira Toma por isso que é tipo Do lado de cá Do lado de lá O quê? É da dor do dia separar Separar Do lado de lá Do lado de cá E você sabe o que o sistema faz Ignora e traz problema Psicológico, tensão é foda Descato, humilhação, transtorno permanente Rampi a cama, família de crente Espanca o parente Que amanheceu no outro dia em coma Autorizado, drogado, traumatizado E foi pra lona Dez horas depois Vem isso, a polícia, a ambulância E o parente que bateu, chora E tem criança Descato, humilhação, transtorno permanente A doença que me enverta Ganhei de um corte de alma Arrumou e as festas Toma festa Porque sorrindo é difícil Entenda, me entenda Sou verdadeiro e não Hoje já choveu Ah, não é óbvio Eu nem costumo beber Até não me amados Talvez não clarearam Esconder os problemas Muitos tinham acontecido Esse é meu dilema Pois é de novo A minha janela e meia esporto Cachorro morto Sente o mal cheiro de esporto Me juntei como a lama O drama Mas usei o Brasil E digo o calor Eu me pego da morta Eu me pego da canceira Então foi mais Sempre há de querer Não vai poder Tem que ser a mão Fazer jus ao proceder Porque tem dinheiro e luxo É constrangedor Vivei e brinava Fico um ótimo dor Sonhei com tudo Nuz a vida inteira Realizei meu sonho Meu astrelo de madeira Em dia 30 Todo dia Todo dia O dia inteiro E até hoje Volta a construir o banheiro Sou o príncipe do vento Só quem é Sobe a ladeira Sou o príncipe do vento Meu astrelo é de madeira Sou o príncipe do vento Só quem é Sobe a ladeira Sou o príncipe do vento E meu castelo é de madeira Nas palmas também Sou o príncipe do vento Sobe a ladeira Pela onde é Você tá filmando isso? Que porquê? Que porquê? Que porquê? Mas uma vez pra Deus ouvir Sou o príncipe do vento Sobe a ladeira Você se enfrida Sou o príncipe do vento E meu castelo é de madeira O príncipe do vento O príncipe do vento Chega o vento Chega que ele se enfrida Eu vou aquela foto E esse cara vai tirar o tempo da ela É isso!